A noite chega e eu aqui tão só Pensando em você Não vou te esquecer Na madrugada acordo triste Sonhei de perder Por que fez assim comigo, magoou meu coração Não faz isso não É amor demais, é paixão, bate forte no peito É incontrolável, insuportável, amor imperfeito É amor demais, é paixão, bate forte no peito É incontrolável, insuportável, amor imperfeito É e um pouco pelas ruas A te procurar Buscando ver em cada rosto O teu lindo olhar Se esse for um sonho, nele quero te encontrar Mas se for um pesadelo, não deixe consumar É amor demais, é paixão, bate forte no peito É incontrolável, insuportável, amor imperfeito É amor demais, é paixão, bate forte no peito É incontrolável, insuportável, amor imperfeito O que eu sinto por você Não vou te esquecer O que eu sinto por você Não vou te esquecer 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 Não vou te esquecer